Olá pessoal, como vocês leram no título, hoje a gente vai jogar Mickey Ultimate Challenger. Esse análise vai ser esquisito. É, é isso mesmo. Essa análise vai ser bem legal. É isso que você ouviu. Espero que essas mensagens não me atrapalhem. É isso mesmo, a gente vai jogar Mickey. Hum, feito pela... A gente vai jogar Mickey Ultimate Challenger. Olha aí a top do vídeo. Só espero que seja a top do vídeo. A Mickey tá confuso ali com a cara de... Onde é que eu tô? E a gente vai começar agora, né? Mickey Ultimate Challenger. Nunca vi esse jogo na minha vida, mas vamos começar. A gente pode ir com o Mickey, com a Minnie. Só isso. A gente pode ir com o Mickey. Cake, Metal, Challenger. O que é isso? Cake. É um modo histó... Eu não sei, acho que é um modo histórico. A história do Mickey é quando o Mickey tava lendo sua historinha. Tipo, acho que é lendo de um João e o Pé de Feijão. E até que o livro tava... Tem um do Másco. Aí o... O castelo Másco. Aí ele tava lendo o livro dele. Aí até que o Mickey dormiu. E deixou o livro no lençol mesmo. E ele dormiu. Viu? Até que o Mickey entrou no mundo. Até que o Mickey entrou no mundo da historinha. E entrou no mundo da historinha do castelo. Mas essa religião vai ser bem legal. Não sei ler inglês. Mas eu só sei que o Mickey tá... Tá confuso. O que que tá acontecendo aqui? Ele quer ajuda. Blá, 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 blá. Oi? Aí já pode encontrar o Mickey? Bem... O C pula. O B pula também. O A não faz nada. X, Z. E aí só pula mesmo. Vamos ver qual é a grava desse jogo. Hum... Vamos escolher aqui. Opa! Já começou a ter uma moto. É, tô vendo que a gente não pode entrar. Ah, a gente pode entrar no castelo sim. É a Margarida? Ok. Oi, eu tenho que lavar? Ah, o que é isso? Ah, tá. É um jogo da memória, né? Ah, eu sabia. Um jogo da memória. Ah, então eu tenho que fazer um jogo da memória. Não sou bem em jogo da memória. Ah, eu sabia. 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 Hum... Não sei. Não, idiota. Esse jogo até que é divertido. Eu tenho que fazer a missão. Opa! Olha só, eu ganhei um ouro. Eu ganhei um ouro. Eu sei que não posso entrar nesse... Eu não esquece. Eu quero entrar no castelo. E vocês vão ver o jogo da memória. Eu não sou bom em jogo da memória. O que é que eu faço aqui? O Mickey se abaixa. A gente pode voltar. Mano, esse café eu sou bem terremoto. Entrando na segunda parte do Donald. O Donald tá fazendo uma mágica. Oi! Eu fiquei pequenininho. Essa análise, essa review vai ser bem... Outro jogo? O que eu tenho que fazer aqui? Olha o que eu tenho que fazer aqui. Olha o que eu tenho que fazer aqui. Olha o que eu tenho que fazer aqui. Peraí, eu tenho que misturar esses corpões? Só que eu tenho que trazer essas corpões no espelho. Só que... Essa música é muito difícil. É, faz lembrar aquele Pokémon RPG. Mano, é só que eu não sei como... Ah, não, 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 velho. Ah, agora sim. Agora sim. Ah, o Arrezeta. Ah, sabia. O Arrezeta. Ainda bem, né? Senão ficaria peso. Até que no jogo do Mickey, Carlos Challenger, Carlos Teller. É bem divertido. Tem que levar essas porções pro espelho. Comenta aí se você já jogou nesse jogo ou esse jogo marcou sua infância. Só falta a única porção. Pronto. Ah, não. Existe mais. Beleca. Aí você complicou, né? Não. Bem, gente, eu saí. E parece que a gente tem que fazer alguns... Eu não sei. A gente tem que cumprir algumas missões aqui. Vamos ver aqui. É claro. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Espera, a gente tem que pegar livros? Essa vai ser difícil. O que a gente tem que fazer aqui, hein? Ainda eu não entendi. A gente tem que encontrar uma saída, hein? Só tem livros de alfabeto. O que a gente tem que fazer aqui? É... 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 É...